E aí galera, aqui começa o novo vídeo do canal do Ataco Go E galera, entrando a vocês novamente a gameplay de Dog Dog Literatura de Club Galera, eu só não tava atrasando a gameplay por causa que eu tava tendo que superar o que aconteceu, né? Tá A gente retrocedeu a história Meio que a Mônica deu uma lavagem cerebral em nós E a gente voltou tudo no início E agora, como sempre, a Mônica é a presidente E dessa vez a Yuri, que é a vice-presidente do Clube de Literatura Tá, bora continuar aqui, tá? Tá, eu coloquei algumas partes ali, tá? Por causa que não eram muito importantes Agora nós vamos... Tá, agora eles juntaram algumas mesas da sala de aula para formar uma mesa maior Yuri anda até o canto da sala e abre um armário Enquanto isso, Mônica e Natsuki sentam na frente uma para a outra Ainda me sentindo estranho, me sentam ao lado de Mônica Então, sei que você não tinha plano de vir aqui Mas vamos garantir que você se sinta em casa, tudo bem? Beleza? Tá Vamos que vamos Como presidente do Clube de Literatura e Literatura É meu dever tornar o Clube divertido e emocionante para todos É verdade Tá, mas isso aqui tá parecido nada, tá? Ela coloca cuidadosamente uma xícara de chá na frente de cada um De cada um, antes de colocar um banho no livro Você guarda um jogo de chá inteiro na sessão de aula? Não se preocupe, você não tem permissão Afinal de coisas, uma xícara de chá que a gente ajuda você a ir escutando de um bom livro, certo? É verdade, concordo É, eu acho É, he, he Isso nem me deixa intimidar Yuri está apenas tentando te impressionar Já impressionou Tá Isso não é Insultado a Yuji, olha para o lado Tá Eu realmente acredito nisso, sabe? Acredito em você Bem, chá e Literatura não pode ser um passatempo para mim Um passatempo para mim Mas eu mesmo gosto de chá Também, sério Café e chá São as minhas dúvidas Eu estou contente Yuri sorriu claramente para si mesmo Aliviado Então, Takigo Que tipo de coisa você gosta de ler? Bem, ah Considerando o quão pouco eu li nesses últimos anos Eu realmente não tenho uma boa fala onde responder isso Ah, meu Tá Mangá Eu murmurei silenciosamente para mim mesmo Meio que brincando E a imagem, ela voltou Acabei de ser de repente sério Parece que ela quer dizer algo mais Bem mais que era Vamos pular isso aqui? Pera aí Eu vou pular algumas partes aqui Que não são muito É No texto Eu não vou mudar nada ainda Daí eu já volto Hum Voltei, galera Eita A Mônica já conseguiu o que ela queria Fazer a gente escrever os nossos próprios poemas E tá A partir de agora A bagaça vai ficar feia Vai começar a aparecer uns tags Bem louco Quem joga daqui daqui sabe que bagulho é extremo Tá Além disso, agora que temos um novo membro Parece importante para a pasta da Darmus Concorda, Taku? É, espera um pouco Ainda tem um problema Tá E vai falar aqui Que ainda não entra no clube Que ainda não entra no clube Eu pulei de novo por causa que aquelas partes lá não eram muito úteis Por causa que é só ele dizendo que não está participando Que depois vai participar dos cristais Tá Beleza Agora já é despedida A Mônica vai... A Mônica vai para mim mais uma vez Eu também não vejo a hora de ver Como você se esquece Tá, ela disse pra... Nós criar uns poema Vamos criar quando nós formamos pra nossa casinha Posso realmente impressionar a estrela da classe Mônica com minhas habilidades de medíocras Escrita Já sinto a ansiedade que atuando dentro de mim Você é branco todo, branco Enquanto isso, as garotas continuam a conversar Enquanto ele ouve o jogo de chá Acho que já estou indo então, certo? Te vejo amanhã Tá, a gente já saiu lá da escola, tá? A gente já deu tchau A gente vai trazer um poema novamente, tá? Contar na estrela Não vai ser uma coisa legal lá no clube de literatura, não Tá, só tem que tirar o máximo de proveito E trazer essa carreira pra mim Então acho que isso começa com a escrita de hoje à noite Tá Você liberou um poema especial Eu gosto de... Tá, bora daí Um sonho Eu estava na casa de uma amiga Havia quatro de nós Eu adormeci enquanto todos estavam conversando E assistindo TV No meu sonho Eu ainda estava Estava na casa da minha amiga A única diferença em que havia pregos Era que havia pregos saindo de todas as paredes E havia alguém que eu não conhecia A pessoa que eu não conhecia Contou uma piada e todas riram Eu acordei com o som de todas rindo De algo que aconteceu na TV Então as risadas não eram parte do sonho Foi o barulho que me acordou Me pergunto quem era aquela pessoa E como ela sabia que devia contar uma piada daquele momento Não entendi nada desse poema Se vocês entenderam alguma coisa desse poema Sabem alguma coisa desse poema Fala aí nos comentários Que eu não entendi nada Beleza Agora bora fazer aqui Tá Vamos colocar Um poema de 20 letras Vai ser um bosta de poema Uma beleza Tá Vai Vai Pronto Tá Aconteceu nada de errado Olá Olá de novo Tá Não se preocupe Isso pode ser um pouco estranho pra mim Mas ao menos mantém a minha palavra Tá A partir de aqui Vai começar a bugar as coisas Vai aparecer o easter egg Como eu tinha dito Mas vou ficando por aqui Amanhã Eu falei Eu disse Vou ficando por aqui Fala Merda